Gosto que você nunca viu uma faça tão grande assim Armas fortes dos três lendários salins Ninja Magic em combate Tem que respeitar a godade Meu nome é te sonar Daquita rocker Vem um companheiro meu Pra tesour deixar você Então do céu é a vez Ninja Magic Minhas feridas abertas Nesse iluso ninja Eu vou curar Que?